Oi fofuchos e fofuchas, hoje eu vou mostrar quanto ganha um youtuber, eu só entrar no site, sou o Cellblade e digitar o nome do canal, vamos ver quanto ganha a Bel, ela tem 3 milhões de inscritos, é um canal grande, sua network abrante útil ganha aproximadamente de 15 mil a 200 mil dólares por mês e por ano 179 mil a 2 milhões de dólares por ano, vamos ver Juliana Baltar, ela é um canal grande, ganha aproximadamente de 11 mil a 176 mil dólares por mês e por ano, 172 mil a 2 milhões de dólares por ano. A Júlia Silva é um canal grande, 4 mil ganha por mês a 7 mil dólares por mês e por ano, 54 mil a 276 mil, vamos ver os outros canais, vejo o fucho da Júlia Júlia Júlia. A Júlia 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 Júlia.